Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas! Hoje, viemos falar de um projeto, de uma criptomoeda Terra Luna. Essa cripto que valorizou mais de 14 mil por cento, tem sido falada como uma das criptos com bom potencial de valorização para 2022 e hoje a gente veio falar sobre a Terra Luna nesse vídeo. Mas antes de mais nada, já dá aquele seu like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo! Antes de mais nada, você aí já investe na Terra Luna? Comenta comigo aqui embaixo. Você aí já investe, conhece o projeto? Comenta aqui embaixo comigo. Agora sim, meu menininho de ouro, põe aí na tela essa notícia. Terra Luna sobe 14 mil por cento em 2021 e se torna o segundo maior protocolo DeFi. Só para você entender, meu amor, como a gente falou, a Terra Luna teve uma grande valorização, chegou ao seu topo histórico, que é 90 dólares, e se tornou a segunda blockchain de finanças descentralizadas, maior só perdendo para Ethereum, ou Ethereum, do jeito que você quiser falar. Em agosto do ano passado, Catochinho, essa moeda custava... Catochinho estava quase deitado ali, dando uma... de vampeta, bota aí a cena do vampeta. Em agosto de 2021, Terra Luna custava 17 dólares. O que aconteceu, Catochinho? Deu uma explosão, chegou ao dia 25 de novembro, foi maior ainda, saiu de 39 dólares para os atuais, na data de hoje, 85 dólares. Mas o que, de fato, é esse projeto Terra Luna, Carol? A Terra é uma plataforma de contratos inteligentes, que é especializada em solução para pagamentos, que é algo importante. Como ela é uma blockchain, Catochinho, que é focada na criação de stablecoins, isso torna mais acessível para o investidor para fazer pagamentos. Não é somente para contratos inteligentes, de forma descentralizada. Também é para a criação de stablecoins, que estão lastreadas a moedas fiduciárias. E isso deixa o investidor mais acessível, oscila menos, é menos volátil que, por exemplo, Bitcoin, a gente sabe que as criptomoedas passam essa volatilidade, mas o investidor que já está acostumado com isso, com esse foguete, sabe muito bem sobre a volatilidade. E a Terra Luna é considerada menos volátil, dentre essas outras criptos. Esse projeto, ele tem uma forte conexão, tá, pessoal, com o mercado tradicional. Por exemplo, Catochinho, na Coreia do Sul, é muito usado para pagamentos dentro do e-commerce. E e-commerce hoje é a alma do negócio, né, Catochinho? A gente fala muito sobre isso. É a alma do negócio e na Coreia, lá, eles estão o Frentex. Frentex? Você está comprando e vendendo tudo lá, Catochinho, e-commerce? E-commerce com criptomoedas, olha só. E por que os investidores estão acreditando? Eu vou falar no final se eu investi ou não, se eu vejo, se eu tenho na carteira Terra Luna ou não. Por que os investidores estão vendo um grande potencial nessa criptomoeda? Coloca pra mim, Tochinho, essa notícia. CEO da Terra Luna e Trader fazem aposta milionária sobre o preço futuro da criptomoeda, saiu no portal do Bitcoin. Olha só o que aconteceu. O trader de cripto sensei, eu não sei como é que se fala esse nome, mas desculpa. Se você vê, por favor, me desculpe se eu errei. Olha só o que ele tweetou. Olha onde foi o negócio. Ele tweetou o seguinte. Quem quer fazer uma aposta de um milhão de doleta, de doleta, que o preço da Luna irá cair mais daqui a um ano? Daí o CEO da Terra Platforms, da Terra Formula Labs, é isso que fala, Catoche? Terra Formula Labs? Isso. Esse nome legal, os nomes estão complicados, difíceis aqui. O que ele respondeu? Ele também não ficou barato, não. Ele respondeu assim, ó. Legal, estou dentro. Respondeu do com... Coloca o nome, tá, gente? Que eu não sei direito. O CEO e comfundador do Terra Formula Labs. que é justamente o CEO que criou, né, que está ali de frente com o projeto da Terra Luna. Daí o que eles fizeram? Cada um pegou e falou assim, ó, vem cá, vou dar um milhão de doleta. Investiram na USDT, no stablecoin USDT. E aí o que cada um fez? Nessa aposta, que se quiser, Catoche, eu aposto com você um real, um cem reais e tal. Mas eles não. Eles estão apostando um milhão de dólares. É um milhão de dólares. Fizeram o seguinte, beleza, eu vou, você também vai, Catoche. Pumba. Compraram lá, investiram na USDT stablecoin e falaram assim, vamos ver aonde termina esse jogo. Colocaram lá para um endereço Ethereum, certo, Catochinho? Tá lá. Tá lá na Etherscan. Tá lá. E agora é identificado lá dentro da rede como COBE, segurador da aposta Luna. Olha onde chegou isso, menininho de ouro. Olha onde chegou isso, menininho. Não, já brincadeira, mas vamos ver, né, no próximo episódio. Mas alguma coisa a gente sabe. Que o CEO da Terra Luna tá se garantindo, tá falando, eu garanto. E ele tá botando o dinheiro ali e falando, eu faço disso uma aposta. Então, esse olhado com bons olhos, né, Catoche, para os investidores. Bons olhos. Vamos ver o que vai acontecer. Dá para prever? Não, mas que tem muita gente acreditando no projeto. E vê que sim, é uma plataforma que é mais acessível, que é boa para pagamento. Enfim, tem. Agora, nós trazemos mais notícias. Coloca para mim, tochinho, toche, na tela, essa notícia. O seu criador explica o seguinte, Catoche, que o Bitcoin vai servir como reserva de valor para o protocolo Terra. Que deve integrar o criptoativo para suprir a demanda por resgate de valores nos programas de staking da plataforma. Além de garantir a liquidez no resgate de valores do staking da plataforma, o Bitcoin servirá como reserva de valor para operações fórex descentralizadas. Detalhe, a instituição já comprou, já fez, tá aqui, ó, o equivalente a 1,4 bilhão de dólares, tá, gente, em dólares, de Bitcoin desde janeiro. É um valor alto, né, Catoche? Poxa, não é muito, não é muito dólar. É muito dólar. Daí o Cole, eu acho que é isso o nome dele, K-W, eu vou até falar aqui, ó, K-W-O-N. Você sabe o que ele falou, Catoche? O que esse rapaz disse? Ah! Aspas, e coloca aí a frase que ele falou. Além de Satoshi, seremos o maior detentor individual de Bitcoin no mundo. Ele disse numa entrevista recente. Catoche, bateu no peito, hein? É gol, joga pra mim, tal. Falou, chega no jogo com o todo mundo. Próximo, tem patinhas da criptomoeda, vai ser isso. E agora a gente vai falar mais uma notícia na tela, mas antes, meu amor, você, eu falo isso todo o vídeo aqui. Carol, qual corretora, qual exchange de criptomoeda você investe? Eu uso a Bit, preço está entre as maiores, as três maiores exchanges da América Latina. Pessoal, você investe em Bitcoin, Ethereum, tem outras criptos lá, com valor acessível. Hoje você investe em Bitcoin a partir de 30, 40 reais, enfim. E Terra Luna está lá também. Vou deixar o link, você abre sua conta gratuitamente, meu amor. Está aqui, o primeiro link, clica, abre sua conta, comece a investir devagar, estuda o projeto e esse mês de abril a taxa é zero. Taxa de corretagem zero pra quem comprar Terra Luna. Agora, volta pra mim, pessoal, eu vou falar aqui, eu falo isso sempre, cuidado com mentira sobre criptomoeda. Ai, criptomoeda que rende 30% ao mês, 10% ao mês. Todo vídeo eu falo isso aqui, não é, menininho? Por quê? Pra que vocês não caiam em pirâmide. Falou rentabilidade garantida de 10% ao mês, 7% ao mês, com cripto, não existe, meu amor, ok? Não caia nesses golpes. Agora sim, tochinho, coloca... Satoshi, você é parente do Satoshi? Sei não, hein? Agora que eu me pensei nisso. É, o Katoshi tá enganando o pessoal do canal, hein? É. Põe aí na tela pra esses grandes investidores e grandes investidoras essa notícia. Terra Luna pode se tornar a maior baleia Bitcoin. E não é só essa notícia, tem mais. Não é, Katoshi? A gente traz mais. Na tela, mais uma notícia pra você aí. Terra compra 470 milhões em criptomoeda concorrente do Ethereum. Volta pra mim. Depois de aumentar as reservas de Bitcoin, eles continuaram comprando outras criptos. E quem que eles compraram? AVAX, Avalanche. Compraram, tá aqui, ó, aproximadamente 100 milhões de dólares em AVAX, que é a Avalanche. E aí, eles estão investindo, compraram Bitcoin, Ethereum, Avalanche. E agora, coloca mais essa notícia na tela. A gente traz aqui muitas notícias, pessoal. A gente traz pra você estudar, meu amor. Mas, não é recomendação de compra. Estuda o projeto, veja, veja vídeos, veja o que estão comentando, leia relatórios pra que você saiba o que você está fazendo na sua carteira. Isso faz sentido pra você. Agora sim, põe essa notícia, Katoshi, que eu tô de olho já se não é parente do Nakamoto. Na tela, Terra Luna pode valorizar mais de 250% ainda em 2022. O cenário otimista, pra muitos analistas, tem analistas falando que esse ano ainda a Luna pode chegar em 250 dólares. Ou seja, um belo salto, uma bela valorização. E tem muitos analistas falando bem, falando muito bem sobre a valorização. E muitas pessoas que entendem muito do assunto, coloca a foto dele, da fofa. O Augusto Bax, tá aí, simpático, inteligente. Que também falou pra gente no podcast sobre a Terra Luna. Agora, Carol, você investiu em Terra Luna? Essa é a pergunta que vocês vão me fazer. E eu vou te responder que sim, eu investi e estou acreditando muito no projeto. Agora, você aí, investe em Terra Luna, quem você acha que vai ganhar a aposta? Quem falou bem ou quem falou mal? Porque a gente gosta de ter uma rixinha aqui no canal. Então, coloca aqui embaixo pra gente, meu amor. Que lado você está nessa aposta? Agora, lembrando, eu coloquei na minha carteira, mas eu coloquei uma porção, uma pequena parte, porque altcoins, na minha visão, tem mais risco. Então, eu coloquei uma parcela menor, investi menos aí, com calma, na minha carteira. Certo, Catochinho? Certo. Vai dar uma estudada ou vai ficar de boa? Vai dar uma estudada, vamos ver se está valendo a pena aí. Quer saber quais são as três criptomoedas promissoras? Promissoras para 2022. Vai estudar, conhecimento é a base, tem um card, vamos deixar aqui, bem aqui. Quais são essas três criptomoedas que a gente falou que podem ser promissoras para 2022? Corre aqui e já assiste o vídeo. Certo, meus amores? Por hoje é só. Um beijo de luz. Quem investe o futuro? Agradece. Agradece. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.